Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A ONG Amigos do Bem instalou nessa semana duas casinhas de cachorro na Praça Rui Barbosa, junto à Secretaria de Turismo. O objetivo, segundo as voluntárias, é proporcionar um lugar para os animais que vivem em situação de rua. Já fazia muito tempo que a gente pensava nisso, mas é um projeto difícil, difícil de instalar. Tem aceitação da população. E tem que ser assim, a gente não pode colocar casinhas em lugares que a gente não possa ficar fazendo uma vigia. Porque a gente vai ter que passar, talvez, no veneno antipulgas. A gente vai ter que acompanhar os animais, um animal doente. Se a gente quer dar assessoria para eles, o projeto das casinhas. A gente colocou duas casinhas aqui com autorização da Prefeitura para cães comunitários. Para mostrar para as pessoas, para divulgar que o cão comunitário, que é um cão que vive em um só lugar e é cuidado por pessoas, mais de uma pessoa da comunidade. Eles têm direitos, os animais de rua têm direitos de estar nas ruas, de estar aqui na praça, como nós temos, eles também têm. Tem uma lei que regulamenta isso. Então, uma pessoa querendo colocar, não pode adotar. E a gente tem sempre que pensar que a adoção é uma responsabilidade muito grande. Tu tem que saber que aquele animal vai viver por 15 anos ou até mais hoje em dia, que ele precisa de cuidados. A gente tem que pensar que é uma vida toda desse animal. E para ele, é muito pior ele ser adotado e ser abandonado. Ele vai sentir falta da família, os animais sentem, eles têm sentimentos. Então, eles sentem dor, além do frio, da fome. Na verdade, os animais já estão na rua. Eu queria esclarecer, eles já estão na rua. A gente quer dar melhor vida para eles e para a população. Porque esse animal, sendo cuidado, não estando doente, ele não transmite doenças, o controle de zoonoses. Mas, ele tendo um abrigo, um local que ele fique, a gente consegue acompanhar, fazendo as castrações. Qual seria a ideia, assim, se um comerciante adotasse uma casinha dessa, um projeto dessa? Entrar em contato. Comerciante, uma pessoa que possa, se não puder, uma casinha, meia casinha. O Amigos do Bem tem uma farmácia comunitária. As pessoas nos doam restinhos de medicamento, que sobrou do seu animal, até humano. E a gente, com a receita de veterinária, parceira do grupo, a gente encaminha para animais carentes. Mas a gente gostaria muito de ganharmos, assim, padrinhos para as casinhas. Além dessas duas casinhas, que são o início desse projeto do cão comunitário. A gente sabe que tem algumas pessoas da comunidade que têm casinhas. Colocaram uma casinha, ou nos pediram ajuda para adquirir a casinha. Tem casinhas, assim, que tu pode colocar uma casinha na tua calçada, pelo Facebook, na página do grupo, ou diretamente com alguma das voluntárias. Na verdade, a pessoa pode comprar a casinha direto, ou nos dar o valor e a gente vai encaminhar a nota fiscal. A gente tem alguns lugares que nos fornecem desconto nessa conta. Só entrar em contato com o grupo, curtam a nossa página. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257. Entre em contato 9992 1257.